Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Família Nórdica. Eu me chamo Alex Gias e neste canal eu falo sobre a Noruega e demais países escandinavos. Este é o quinto vídeo sobre essa viagem e mostrarei um pouco de nossa passagem pelo Rio de Janeiro, cidade que gostamos muito, ou melhor, amamos muito. Já estivemos nessa cidade maravilhosa inúmeras vezes, mas cada visita tentamos conhecer novos lugares. Dessa vez alugamos um carro para termos mais liberdade e conforto e desbravarmos lugares um pouco mais afastados dos principais pontos turísticos. Olha, o Rio é realmente incrível com todos os seus contrastes de prédios, montanhas e praias. Espero de verdade que goste deste vídeo porque está muito interessante e bonito. Tchau! E aí Acabamos de chegar aqui no hotel Na Barra da Tijuca E olha que lugar lindo Que vista maravilhosa Praia maravilhosa Gostei do apartamento aqui do AirBnB Dessa vez a gente escolheu o AirBnB Também né Gostou Mira? É claro Hum, nosso quarto Com uma vista magabigosa Maravilhosa Alugamos aqui um carro né No Rio de Janeiro Primeira vez que eu estou dirigindo aqui no Rio de Janeiro E a gente... Era pra ir pro Pão de Açúcar Mas o Noa acabou ficando com fome E eu percebi que aqui é bem difícil dirigir viu Que não é igual em Brasília não Tem muito carro né Na verdade E a gente chamou igual um T-Cross Da Volkswagen Eu acho que é isso mesmo Espero que eu esteja errado Um pouco mais simples mas Um carro muito bom Vamos lá Comer que eu estou com fome pai Alimento Paramos nesse shopping aqui Shopping Barra né Mira Barra Shopping É muito bonito o shopping Barra Shopping Sim Você está com fome? Sim Bonito viu Shopping bem grande A gente dirigiu bastante pra chegar aqui Aqui é a Americanas Quase o Valeu Por isso que eu amo o Brasil viu Mira Olha o tanto de noios os caras Eu nem sabia que tinha Taco Bell no Brasil Não sabia que tinha Taco Bell no Brasil não Mira Bacana viu Provisato lá legal Adivinha que encontrei aqui o Otaviano Caramba É, eu já estive em Oslo viu Duas vezes lá trabalho E deu pra conhecer essa cidade E esse povo maravilhoso É a minha sueca mas eu moro de onde? Ela é da Svíterlanda Não, é a Svíterna Svíterna, Svíterna, Svíterna Svíterna Dois vezes tem uma coisa muito boa É o momento de comentar Eu sou da Svíterna Não, Svíterna 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 Prazer em conhecê-los E como se fala em lorueguês? Obrigado Tussentac Tussentac Um abraço Tchau Tchau, tchau Pois é Encontramos o Otaviano Caramba Rio de Janeiro parece Hollywood Pra encontrar os famosos Do Brasil, claro, obviamente E olha o que eu comprei Gastei o quê? Uns mil reais só de Só de presentes aqui Pro pessoal da Noruega Eu sou rica Mas você acredita que Tá bem mais barato aqui Do que na Noruega Na Noruega eu pagaria Se eu fosse uma Chanel da vida Isso é louco Tava quebrado Mas aqui a Natura É bem tranquilo A gente foi na roja da Natura Comprei o presente pra Johanna Também Que ela vai fazer aniversário No próximo mês Ela faz aniversário No dia 10 de junho E eu faço aniversário No dia 13 de junho Já marca aí, viu? Quero meu presente, pai E aí o carrinho Que a gente alugou aqui Na Localiza Bem arrumadinho, viu? Gostei É um pouquinho mais A potência Do que o outro Que a gente alugou E agora a gente Vai seguir pro apartamento Porque o outro Tá cansadinho Cara, bom demais Dirigir aqui, viu? E a minha Tá bom no inglês Viu, minha irmã? São tomado Minha irmã que tá sendo A cinegrafista aí Filma lá Do lado da praia Nem sei onde é que eu tô Viu? Cara, Rio de Janeiro É surreal Rio de Janeiro é muito lindo O que você acha que o Rio de Janeiro É muito lindo? Muito bonito Muito lindo Muito lindo Top, top E você, Emílio? Tem alguma coisa a dizer? Essa é a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito do sol Tá um pouco nublado Mas mesmo assim O contraste da cidade Com a natureza É muito bonito Realmente Mesmo com o clima Não tá no 100% É muito bonito mesmo Realmente, viu? A gente tá passando pelo Antônio aqui Na beira da costa Caramba, tá surreal mesmo Já já a gente vai sair do Antônio E vamos chegar em 39 minutos São 22 km Até o aquário do Rio de Janeiro Aquahill Olha só que coisa linda Ó, a praia ali Caramba Vou colocar aqui Olha só Eu acho que a gente tá no Leblon, viu? A gente ficou no Hotel B aqui, ó O meu nome do hotel mesmo Que eu acabei esquecendo, cara A gente ficou no Sherriston Sheriton Sheriton Ou coisa do tipo Então, muito bonito Isso mesmo Então, é isso aí, pessoal Bora lá Além dos pontos turísticos famosos Decidimos explorar também Lugares mais afastados Longe das multidões E podemos dizer que foi uma experiência Incrível visitar Os bairros menos conhecidos Com suas ruas charmosas E excelente gastronomia ao local A vista dos inúmeros prédios Viadutos E estradas Que parecia não ter fim Nos deixou impressionados E é sério Ficamos verdadeiramente surpresos Com a magnitude dessa cidade Foi nesse momento Que percebemos que o Rio de Janeiro É muito mais além Dos seus pontos turísticos E famosos E uma verdadeira maravilha Em tamanho e beleza A gente vai passar na comunidade Logo ali Mostra na minha vida, por favor A comunidade da Rocinha Caramba Passou uma viatura da polícia Aqui Armado até os dentes Dá um pouquinho de medo A gente nunca se sabe A gente vai estar em um local errado Se eu não me engano O Corco Covado fica próximo daqui Não, não, está um pouquinho distante Lá para o... Lá para o pão de açúcar Primeira vez que a Yoranda Afagou o pão de açúcar Afagou o pão de açúcar Caraca, eu ri demais Pão de açúcar Pão de açúcar Pum? Pum de açúcar? Piorou, Yoranda Piorou, viu? Pum de açúcar Pum de açúcar Sabe o que significa pum? Pum significa... O Nuno acabou de mijar aqui no copinho Que ele não aguentou esperar Encheu o copo aqui, cara A gente não está conseguindo Achar um lugar para... Para parar, né? Que aí foi engraçado, viu? E você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não se inscreveu Por favor, se inscreva Aqui eu vou te levar Para uma jornada memorável Permita-me transportar Para as montanhas cobertas de neve Da Noruega Onde o silêncio traz paz à alma E cada paisagem parece saída De um conto de fadas Aqui no canal Você não apenas aprenderá Sobre a cultura E a história dessa região Deslumbrante da Noruega e Suécia Mas também se sentirá Parte dessa jornada Com abordagens autênticas E emocionantes Estarei ao seu lado A cada passo Compartilhando histórias E experiências Que tocam a alma Ao se inscrever no meu canal Você terá acesso A vídeos repletos De curiosidades Apresentadas de uma forma Diferenciada Mais do que apenas Assistir um vídeo Você mergulhará Em uma verdadeira jornada De descobertas E conexões Com essas terras distantes Prepare-se para se sentir Como se estivesse Caminhando pelas ruas de Osmo Então junte-se a mim E vamos explorar juntos A cultura da Noruega E demais países escandinavos Então nossa visita ao aquário Do Rio de Janeiro Foi uma experiência incrível Ao lado de meu filho Noah Foi a primeira vez Que ele teve a oportunidade De explorar A diversidade de cores E a vida marinha de perto Ficamos impressionados Com a quantidade de peixes E outras criaturas marinhas Que habitam o aquário No entanto A questão dos preços Foi algo que nos impactou Comparando com outras Experiências na Europa Notamos uma grande diferença Nos valores Lá as atrações turísticas Como zoológicos Museus São mais acessíveis A população Essa diferença Nos fez refletir Sobre a disponibilidade Financeira da maioria Dos brasileiros Para visitar lugares Como este Entretanto É importante ressaltar Que minha intenção Não é reclamar Mas trazer uma crítica Construtiva Baseada na minha vivência O valor de quase 700 reais Para conhecer o aquário Nos fez questionar A acessibilidade Desse tipo de atração Para os brasileiros Eu sei que os custos De manutenção Cuidados com os animais E programas educativos Podem ter influência Nesses preços No entanto Seria interessante Se houvesse Uma busca por alternativas Que tornem o acesso Mais fácil Para as outras pessoas Que não tem tanto dinheiro assim Reforço que essa crítica Não tira o encanto E a beleza Que encontramos No aquário do Rio de Janeiro A diversidade de peixes E criaturas marinhas Realmente nos impressionou Espero que no futuro Mais pessoas possam ter A oportunidade de conhecer E desfrutar Essa experiência maravilhosa Independentemente De suas condições financeiras Olha só Olha só Bebe fisca Uhum Buram lá, não é? Uau Agora sim Oh Toma esse tubarão Caramba É grande Viu? Você tá maluco Tem um monte de tubarão Você tá maluco Top demais Um mini chá Que chá que boi Caramba Que doideiro Olha só Olha só o tamanho Desse aquário Tem como ela está Um pouquinho mais de perto Na mesa E o bolo tá se divertindo É mesmo? É Caraca, é demais Muito, muito grande Uau A gente acabou de sair aqui Do aquário É o preço dentro Fazer o que? Não pode nem reclamar Mas eu achei bem caro Assim, esse tipo de coisa Lá na Europa Geralmente é um pouco mais barato Mais em conta Porque é algo educacional E eu achei um pouco caro Mas é a minha opinião Quem não gostar Aí não é problema meu Meu nome é Ari E eu não tô nem aí Acabei de fazer o café da manhã Da Johanna Um omelete bem saudável E tomate Brincadeira A Johanna pensou Que o caqui era tomate Mas realmente parece muito com tomate Até a gente que mora aqui Fica um pouco confusa Mas tá bem bonito Um omeletezinho Um pãozinho E augusto noa E caqui Já que tínhamos um carro à disposição Não poderíamos deixar de conhecer A região da Barra da Tijuca Além disso A Barra da Tijuca Oferece uma ampla variedade De opções De lazer Incluindo parques Shoppings E até mesmo A deslumbrante floresta da Tijuca Após vivenciar Todas essas experiências Só podíamos dizer uma coisa O Rio de Janeiro É simplesmente deslumbrante Tivemos a oportunidade De conhecer De uma perspectiva diferente Uma cidade vibrante E acolhedora Cheia de pessoas sorridentes E vivendo intensamente O Rio de Janeiro Então estamos aqui em Ipanema Agora a gente tá indo pro Copacabana E de lá a gente vai pro Pão de Açúcar Mas o tempo tá um pouquinho ruim Eu não sei como é que vai ser A vista do Pão de Açúcar Porque Você sabe O tempo tá um pouquinho ruim E tem um arco-íris ali também É um bom sinal Chegamos em Copacabana Olha um lugar bonito A gente sempre fica aqui Geralmente Em alguns hotéis aqui Próximos de Copacabana Mas dessa vez a gente escolheu Um lugar diferente Barra da Tichupa Oh, da Tijuca Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada A rua aqui é muito bonita Que é a ramba Em 300 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Eita pai Aqui é alto E a gente vai lá pra aqui na montanha Bianí O Pão de Açúcar O Nô tá impressionado Uau Uau E aí, Miriam O que que tu achou? Não gostei Um pouco alto, né? Asmei Que piada velha É muito alto, Miriam Você vai gostar Um pouquinho de medo A gente vai pagar o ingresso Uns 200 e poucos reais Brincadeira, uns 150 reais O tempo tá um pouquinho feio Mas vale a pena Porque não é todo dia Que a gente tá aqui No Rio de Janeiro Bom, galera Encontrei aqui o André Inscrito no nosso canal A gente tá aqui no Pão de Açúcar A gente vai subir já já E bem bacana, né, cara? Você já acompanhou o nosso canal Já faz um tempinho, né? Muito tempo Pô, valeu, irmão Muito obrigado Muito obrigado Por sempre assistir a gente E é isso E já já vai subir Um novo vídeo E você vai aparecer lá no canal Tá legal Irmão, tudo bom Foi um prazer aí Boa Tamo junto aí Depois verá que eu vou passar lá Falou O tempo não tá cooperando não, viu? Mas nós vai Nós vai porque nós é temos, né, Miriam? É, o bondinho está chegando aqui agora Boa tarde Boa tarde Doinho Nossa, o que tá chegando Esclosido Os caras fecharam o bondinho pra gente, Felipe Tô falando pra você Sozinho Só pra gente aqui 110 anos 110 anos Desse que parecia Doidei, meu cara Só que tá chovendo Como eu falei anteriormente Tá bem difícil ver, viu? Mas daqui a pouco tá subindo É, a gente não deu sorte não, viu? A gente subiu só na metade do bondinho E aí o Rana já quer descer Porque, tipo, tá chovendo muito, velho A gente pagou, o quê? Dois 527 reais No ingresso E eu não quero perder esse ingresso, não Tem que ir até o final Mas, por isso que o dinheiro tá difícil, viu? Tá dando até medo Eu quero ter meu dinheiro de volta Quero meu dia de volta Poxa, cara O que que tá chovendo? Que galera, rapaz Pelo menos a gente tirou algumas fotos Aqui, né? Pagamos o quê? 7,2 reais Nem dá pra escutar nada, né? Caramba, pai Olha só como é que tá essa chuva Tá todo mundo molhado aqui Nem sei se vai dar com eu escutar uma coisa Esse pariu do vento Sacanagem Ok, vou abrir o carro Caraca, mano Eita, bagaço Carro errado Esse aqui Segura pra mim, Mira Valeu Vou tentar abrir aqui pra fora, velho E agora pra mim cortar a chave? Pera aí Agora a gente tá voltando pra casa E hoje é a noite da pizza O trânsito tá caótico como sempre Mas eu gosto, cara Uma aventura bem diferente que a gente fez Olha a noinha Pacotadinha Gente, não é louco Que trânsito maluco, velho Caraca, velho Tô paradão aqui O último dia no Rio de Janeiro O último dia no Rio de Janeiro Sim Fazer o que, né? Vamos lá, Nua Vamos lá no shopping Pena última vez Vamos lá no shopping E nosso carrinho Tá meio sujo, mas tudo bem A gente pagou a lavagem também Quando a gente realogou o carro Vamos lá Vou lá vai aqui atrás com a mamãe E eu vou dirigindo Porque a Ivana não sabe muito dirigir aqui não, viu? O trânsito daqui é cruel Direita na Avenida Lúcio Costa Agora a gente tá indo no shopping A Ivana quer comprar roupa, né? Pra ela, obviamente E o dia tá muito bonito, viu? Muito bonito mesmo Vou mostrar um pouco aqui pra você Praia linda E é isso Daqui a pouco eu tô chegando lá, pai A gente vai almoçar nos girafas Caramba, eu gosto de comer nos girafas, viu? Girafas tem uma comida muito, muito boa mesmo Eu particularmente gosto, né? É uma comida simples Mais barata também, obviamente Não é nem pelo preço É mais pela qualidade Eu curto pra caramba Me diz aí quem gosta de comer nos girafas Feijãozinho preto Poxa, é bom demais, pai E diz aí quem gosta de comer nos girafas E diz aí quem gosta de comer nos girafas I never really asked to be brought into this place Do you wanna love me? Well then, baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain And if you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile And tingla, love Finalmente, estamos no aeroporto E tô cansado pra caramba Porque eu dirigi E tô carregando um monte de mala, né pai? E tô carregando bastante malas aqui O aeroporto aqui é o Galeão, né? Bem grande, pra caramba Tá aqui a Johanna Com a jaqueta nova dela E minha irmã Mira vai na frente, né? Ela tá super animada Pra viagem Primeira viagem internacional dela E daqui a gente vai pra Amsterdã, na Holanda E vamos conhecer também Amsterdã E depois seguir viagem Acabamos de chegar em Amsterdã Nos Estados Unidos Cara, foi esse avião que a gente pegou aqui Ele é enorme, mas ao mesmo tempo pequeno Porque tava todo mundo espremido lá dentro E eu vou aqui Espera o papai, Nô É, não vai dar não, pai A gente acabou Ficando no hotel, né? Reservando aqui Algumas horas Pra descansar Inclusive No Sheraton A gente já ficou nesse hotel Lá no Rio de Janeiro Né, Johanna? É a mesma empresa Eu acredito E caramba Tô cansado pra caramba Mas Olha o hotel Simples treino Só por algumas horas Duas horas e meia Mas vai valer a pena Porque a gente tá muito, muito cansado Você não tem noção, viu? Mostrar aqui um pouco pra você Noinha Tem duas camas aqui Uma TV gigante E essa vista Aqui É como se fosse um hotel de negócios também É, pai Olha só Que a gente pediu aqui Caramba, meu irmão Ih, Duinha Hoje você vai comer, viu? Aqui estamos em Amsterdã Na Holanda Cidade muito lenta Olha, eu moraria nessa cidade Fácil, fácil É, muito bonito mesmo Fácil, fácil Bem-vinda A Noruega, Miriam Tá feliz? Muito feliz Agora aliviada, né? Ferra firme Agora mais uma hora de táxi Uma hora e vinte de táxi pra casa Dormir até segunda-feira Hoje é domingo Hoje é sábado, né? Vamos lá Precisamos dormir São quantas horas agora, Miriam? Quase doze horas da noite Quê? É, olha só Tem sol ainda Olha o sol Espero que tenha gostado de acompanhar A nossa aventura pelo Rio de Janeiro Bem, eu vou ficando por aqui Mas o meu muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até o final Um grande abraço E nos vemos no próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau